Deixa eu ver as coisas que ele tem... Agora sim! Com essa pistola aqui... Ih caramba! Não pode, também... Não dá para destruir Mas pelo menos com a pistola eu consigo matar os inimigos Qual é a minha guarda? Usem manobras de interceptação Essa missão aqui não vai dar não Vou ter que correr a pé por enquanto Se ele vier eu mando o carro voltar Olha lá, o carro está voltando GE Está tentando vir, mas está voltando Estou mobilizando o suspeito Tem que parar junto Vem cá Patrôli, estou pronta para imobilizar gol Vou acabar com essa perseguição Acorda! Vambora, vou acabar com essa perseguição também Pronto! Acabou a perseguição Depois eu vou ver na internet como é que faz para eu Passar daquela... Acharam de novo, cara? Esses caras são chatos demais É porque tem drone em tudo quanto é lugar, né? É, bateu mesmo Caraca, que galera Eu acho Que eu consigo me livrar deles Nossa! É, por aqui vocês não vão conseguir Vamos? Manda aí, filho Quero ver Pô, tem um policial em tudo quanto é lugar, né? Todas as unidades forcem o suspeito a parar Perseguindo o alvo Perseguindo o alvo Repito, é em perseguição Como assim, velho? Como assim, velho? Caraca, é impossível fugir da polícia nesse jogo, ó Caraca, é impossível fugir da polícia nesse jogo, ó O povo nervoso, rapaz Que bolinha... Que bolinha... Que bolinha amarela é essa aqui? Muito difícil Muito difícil Vamos ver, são os drones que estão atrás Não consigo Não consigo Tô tentando Não, tem que ficar livre dessa perseguição Olha lá, mais um drone apareceu aqui Mais outro ali na frente Quem é esse cara? Eu não tenho interação nenhuma com ele Estranho Sério, velho? Bom, vamos ver se agora, pelo menos, eles vão dar uma trégua Apareceu mais dois ali Tem que ficar de olho no mapa e de olho no lugar que você tá indo Tá vindo um drone O negócio é ficar perto de prédio Filho da mãe, velho Os bichos me descobriram aqui de novo Pula aí, velho Você pulou o outro, não quer pular esse? O problema é que o drone tá vindo, né? Pronto, não tá vindo mais Já tem outro drone? Sai, velho Sai, velho Sai, bug Caraca Tiro de tudo quanto é lado Atingiu nada Vou pegar o carro da polícia agora O drone vai mais rápido do que eu, velho Caraca, o drone vai mais rápido do que eu, velho Como assim, velho? Ah, qual é? Eu levantei o negócio, os bichos saíram. Estou a pé nada, estou com o carro de vocês. Controle, estamos perseguindo o suspeito, Gabriel. Alguém está vendo o suspeito? Sai, velho, do carro. Estou botando para o cara sair do carro e ele não sai. Sai, velho, caraca. Ah, bicho. Está difícil aqui. Eu sei, está todo mundo atirando. Pelo menos eles têm coragem de vir, né? Bora. Bom, pelo menos aqui acho que a polícia vai ficar esperta e vai... a polícia não vai invadir aqui. Não, nenhum desses cheiros está pegando em mim. É isso, fica só aí. Pronto, headshot. Pode mandar todo mundo. Eu vou me esconder para sempre, enquanto vocês não metem a cara aí. Ah, a polícia está matando eles, né? Vou ajudar. Eles estão aqui. Se ele descer, eu estou no sal. Eu sei que tem um ali, só que ele não vai poder vir de lá para cá. Tem um drone. Mas o drone está lá no alto. Se aparecer, eu pego. Eu não consigo ficar longe deles. Cadê? O drone já era. O drone já era. Acho que tomei um tiro. Estou exposto. Saindo. Um... Na sosa... Um... Tuvido... A tua sosa. Nãovate. Um... Um... Certo! Um... Um... Obrigado.